Eu preciso esclarecer alguns pontos. Eu jamais, primeiro, jamais quis causar pânico. Jamais quis causar o que estão se falando por aí. Eu tive, sim, na cidade de Pipa, tive, não tenho a negar isso. E vocês sabem mesmo que Pipa é um centro, é um alvo que vem pessoas de todo o mundo, de todo o globo para aquela região. E a gente tem contato constantemente com pessoas chinesas, com pessoas asiáticas. E tive, sim, um contato, estão falando que tive relação. Eu não me relacionei com ninguém, não me relacionei com ninguém. Mas eu preciso esclarecer aqui para vocês que, por favor, respeita esse momento de dor. Estão falando que eu não tenho leucemia, estão falando que eu não tenho doença nenhuma. Gente, só quem sabe o que passei, o que eu passo durante esses seis anos de tratamento sou eu.